Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na parte, dia 4 hoje, 4 do 7 de 2024, mais um dia que o senhor nos deu, olha lá, hoje o brinquedinho é menor né, olha lá, tá indo embora, seu Valdecir, bom dia lá seu Valdecir, Deus abençoe, olha lá, vai com a moto e tudo em cima, aí sim hein, telema com o Borba é o palco hoje, olha lá, compramos um caminhão dele e ele pegou a saveirinha, a motoca na troca e vai embora. Olha a minha rua como é que tá aí, meu Deus do céu, acelera com os dois pés, vai embora, tudo de bom, é isso aí ó, mais uma vez agradecendo aí seu Valdecir, lá o filho dele, esqueci o nome do filho dele e a nora dele, aí sim né, compraram um caminhão comigo aí, precisou renovar, acabei recomprando o caminhão dele, pegou a saveirinha e a motoca, mas tamo junto aí tá bom, Deus abençoe a todos, tamo junto sempre, fala.